Vocês vão ter que me engolir! Faleceu um dos maiores ícones do futebol brasileiro, Mário Jorge Lobo Zagallo. Aos 92 anos, por falência múltipla de órgãos, Zagallo já enfrentava problemas de saúde existentes. A assessoria deixou uma mensagem nas redes sociais. Um pai devoto, avô amoroso, sogro carinhoso, amigo fiel, profissional vitorioso e grande ser humano. Ídolo gigante, um patriota que nos deixa o legado de grandes conquistas. Zagallo ficou famoso por aquela frase, vocês vão ter que me engolir. Ele jogou 35 jogos pela seleção brasileira como jogador, 103 como treinador e 47 como coordenador técnico. Ao todo, o Zagallo venceu 132 partidas, empatou 41 e só perdeu 12. Não preciso dizer mais nada! Zagallo foi de uma época diferente, uma época onde o amor do futebol era maior do que o amor ao dinheiro. Em 94, a sua importância pela seleção brasileira foi fundamental para a conquista da Copa do Mundo. Na verdade, a mídia sempre engoliu um dos maiores vencedores do futebol mundial. É com profunda tristeza e respeito que nos despedimos de uma verdadeira lenda do futebol brasileiro, Mário Jorge Lubo Zagallo. Sua partida deixa um vazio imensurável no coração dos amantes do futebol e de todos aqueles que admiram a sua dedicação inigualável ao longo de uma vida dedicada ao esporte. Zagallo não foi apenas um jogador excepcional que brilhou nas Copas do Mundo de 58 e 62. Ele também deixou sua marca como treinador, que anda a seleção brasileira à vitória em 1970 e sendo coordenador em 1994. Personificou a determinação inabalável de um homem que sempre acreditou no seu trabalho e no potencial do futebol brasileiro, mesmo diante das adversidades. Hoje lamentamos a perda de um ícone, mas celebramos a vida e a carreira extraordinária de Zagallo. O seu legado continuará vivo em cada gol marcado, em cada vitória conquistada e na memória eterna daqueles que testemunharam sua genialidade dentro e fora dos campos. A família e aos amigos e aos milhões de fãs ofereço as minhas sinceras condolências, que encontrem conforto nas lembranças e nos momentos inesquecíveis proporcionados por Zagallo e na certeza de que seu impacto no futebol brasileiro é eterno. Que descanse em paz, Mário Jorge Lobo Zagallo.